Aleluia, Aleluia Cadê os vencedores aqui? Cadê os vencedores? Cadê os vencedores? Cadê aqueles que nasceram pra vencer? Aleluia Essa canção é a minha história, Deus fez isso comigo Eu profetizo que a partir de hoje, é só vitória na tua vida, na tua casa, na tua família Saia daqui diferente pra tua vitória na mão, em nome de Jesus Está surgindo aí um novo regros Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa Como fez Davi Cadê os menores? Cadê os menores? E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual a você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Dá um grito aí, vai! Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz à pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Não é desse jeito? Aonde o doce fica mais Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferido Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta Que os degraus se somam bem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas seu Deus é grande pra te levantar Deus vai embratar Anunciar em alta voz Pro universo ouvir Eis que o novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu, tomou de mato Dentro de um mar escuro e frio Desceu da terra de gigante Grandes desafios Foi provada e aprovada Agora é só vitória Levada a mão pra confirmar Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Só pra não perder o costume Dá um prato de vitória Você se sente tão pequeno Tem um vale escuro e frio Seu gemido dói na calma E traz na pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Mas não se preocupe, pequeno Aonde o doce fica amar Por quê? Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferido Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta Que os negrãos se sobem Escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse mal escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Pra te levantar É a voz da mão comigo Deus vai entrar Anunciar em alta voz Pro universo ouvir Eis que o povo vencedor Está chegando aí E vai impactar o mundo Com a sua história Ele surgiu Seu dono e mato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória As duas mãozinhas pra cima Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória Na tua casa, na tua família, no teu início Agora é só vitória, só vitória Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencendo Deus das asas Faz teu bom Campeão Vencendo 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 Essa fé que te faz imate e vem Te mostra o teu valor Acredite Que nenhum de nós Que nenhum de nós Campeão Campeão Vencendo Vencendo Deus das asas Faz teu bom Faz teu bom Te mostra o teu valor Tantos recorde Tantos recorde Você pode quebrar Tantos recordes As barreiras Você pode ultrapassar E vencer E vencer E vencer Vencedor Vencedor Deus das asas Faz teu bom Campeão Campeão Vencedor Essa fé que te faz imate e vem Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Campeão 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 Vencedor 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 Seja o teu valor É